Antes, porém, eu vou dar só um minutinho aqui para a deputada. Um minuto, deputada. Mulheres têm preferência. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje o Congresso Nacional se debruçou sobre um tema que envolve o futuro de milhares de pais de família em todo o Brasil. Estão querendo promover licitações para tentar regular o uso de lotéricas em nosso país. Porém, este projeto não vai de encontro com aqueles que já exercem essa atividade, geração pós-geração, de pais para filho e que de uma para outra pode causar o desemprego de milhares de pessoas por todo o Brasil. Senhoras e senhores, estamos em tempo de crise e não podemos correr o risco de desempregar tantas pessoas pelo país afora por conta deste projeto. Poucas vezes vi uma categoria tão unida em torno de um objeto, um objetivo como agora e, por isso, peço a todos os meus pares que possamos garantir o sustento dessas pessoas que dependem diretamente dessa atividade. A aprovação deste projeto representa um mal terrível para todo o país, por isso me coloco à disposição de todos para garantir o sustento destas famílias. Muito obrigada.